Removeram o Hug Tech, depois de anos, finalmente o assassino menos jogado e mais bugado do jogo vai sofrer rework, parece que vai rolar o retorno de um grande amigo seu e muito mais. Precisamos falar sobre o próximo patch do DBD que está vindo aí. Vamos começar pelo mais polêmico, a remoção do Hug Tech do Blight. Como quem não quer nada, a Behavior adicionou isso aqui nos patch notes. Melhoramos a detecção de colisão para reduzir os casos do flagelo deslizar nos objetos. A explicação é simples, em algumas estruturas, o Blight parece que estava ensabuado e ele acabava deslizando demais onde não deveria. Então, essa é uma mudança positiva, pelo menos por parte ela é. Mas a parte meio negativa dela é que ela vai remover uma jogada do Blight que dependia muito desse deslizamento dele, o Hug Tech. Querendo ou não, é uma mudança de qualidade de vida que afeta o teto de habilidade do boneco. É uma mudança agridoce. Eu não acho que ela vai afetar tanto os melhores jogadores do boneco, pois a parte mais importante na Chase é o que nós chamamos de Bump Logic, que é aquela noção de onde você deve bater para acertar os sobrevintes. Apenas em alguns loops específicos pediam o uso desse tech aí. Dito isso, o que me preocupa não é o Blight exatamente, ele ainda vai ser tier S. O que me preocupa é o modo desoperante da Behavior de remover os techs anos depois deles já terem sido adotados pela comunidade. Teroricamente, nenhum tech está seguro nesse momento. Talvez amanhã eles removam o CDA tech, porque sim, velho, e depois o window tech. E por mais bobo que seja, lentamente o teto de habilidade do DBD está caindo. E eu não gosto disso, boy. Mas, olhando para o outro lado, se você é um jogador casual, você está gozando e andando. Você está muito feliz. E falando em diminuir o teto de habilidade, a mesma coisa aconteceu com os gêmeos. Calma que eu explico. Após anos esquecidos pela comunidade e a Behavior finalmente veio o rework de Haddonfield. Não pera, linha errada do roteiro. A Behavior finalmente corrigiu os bugs dos gêmeos. Não pera, eles não falaram nada sobre isso. A Behavior buffou os gêmeos. O grande problema dos gêmeos era o enorme tempo de espera que ele tinha após usar o seu poder. Então eles resolveram reduzir o tempo que leva para trocar de volta para Charlotte na metade. Eles reduziram o tempo para soltar o Vitinho em 0.25 segundos. Reduziram o tempo do Vitinho carregar o seu ataque em 0.15 segundos. Adicionaram a habilidade de chamar o Vitinho de volta a qualquer momento do jogo, contanto que ele estivesse solto. E agora você poderia alternar entre o Capetinha e a Charlotte mesmo perto do gancho. Só tenha cuidado, pois se você estiver muito perto do gancho, a barrinha do anti-camping vai subir, viu? Pois é. São mudanças boas, que são a resposta direta ao feedback da galerinha. Nós queremos menos cooldown para passar mais tempo jogando com o Vitinho. Profits. Eu tenho uma má notícia. Leia o resto do patch note. O que houve, chablauzinho? Enfim, vamos ler. Eles atualizaram os complementos. O bot do Vitinho não vai agarrar no sobrevivente saudáveis. O Vitinho não pode mais ser chutado após bots bem-sucedidos que não agarraram no sobrevivente. E agora o Vitinho só agarra o sobrevivente que está machucado, ficando com eles no chão. E os sobreviventes podem chutar ele nesse estado. Além do que, quando ele gruda no sobrevivente no chão ou no armário, a Charlotte ganha 10% de bônus de velocidade para chegar nele. É, chablauzinho, lá vamos nós. Parece que a Behavior tentou novamente acabar com o slug dos gêmeos. Da primeira vez, meio que não deu certo. Então, através da experiência dos seus erros, eles conseguiram acertar dessa vez. Certo? É, mais ou menos. Agora o Vitinho, ele vai poder machucar os sobreviventes e não ser punido com isso, contanto que ele não erre. Pois após um ataque de sucesso, ele não pode tomar um chute na face. Mas, em teoria, ele seria punido após derrubar um sobrevivente. Pois ele teria que ficar lá agarradinho com ele, pronto para receber uma bica no coco. Dá para dizer que o slug com ele, inicialmente, vai dar uma diminuída. Pois agora, é mais benéfico deixar todo mundo machucado do que ficar tentando derrubar todo mundo. E para os sobreviventes, vai ser mais benéfico ficar miado mesmo, já que após ele te derrubar, um amiguinho pode vir, chutar a cara dele e tentar te curar até te levantar. Mas aí mora um problema. Agora a Charlotte, ela fica 10% mais rápida quando o Vitinho está agarrado em você. Então, ela provavelmente vai chegar a tempo de pegar o sobrevivente ou continuar o slug, caso o seu amiguinho esteja tentando te levantar. Pois é, existe o sério risco do slug continuar pelo fato do cooldown ser menor e a Charlotte ter recebido um leve buff de velocidade. Agora o slug continua, só que com a Charlotte e o Vitinho, os dois, não só o Vitinho. Sem contar com o fato de que o Vitinho acabou de ficar mais complicado de counterar. Se ele nunca errar aquele dash, você tem que sambar para poder não cair rápido para ele e ele vai te derrubar bem mais rápido agora. Olha, em teoria, os gemes vão ficar mais fáceis de utilizar, mais difíceis e chatinhos de enfrentar e com um teto de habilidade um pouquinho menor. Ainda correndo o risco de não ser tão divertido se jogar com ele por você passar menos tempo com o Vitinho do que antes, pois vamos ser sinceros, a melhor parte deles é jogar com o Capetinho. Não são mudanças sensacionais, mas eu acho que eu gostei delas o suficiente. Eu gostei do fato de que elas fizeram a Charlotte ser um pouquinho mais útil. Vamos ver quando vier a PTB e aí eu atualizo vocês. Outra mudança que eu dei um spoiler ali atrás é uma mudança em Haddonfield. Eles vão diminuir o tamanho e a disposição do mapa, eles vão diminuir o comprimento das cercas que alguns jogadores safados curtem ficar lupando nelas, alguns loops de casas também vão ficar menos fortes e outras casas vão ser completamente removidas, ficando apenas aquelas casas que você vai conseguir entrar. Eles vão também adicionar pallets e armários nas bordas do mapa, vão adicionar mais loops no meio dele e vão ajustar os loops daquela parte que parece um parquinho. A Behavior quer deixar a travessia pelo mapa, menos demorada, e eles querem dar uma maneirada naqueles loops de janelas que são um pouquinho roubados. Eu acho essa mudança um pouquinho necessária, porque tinha um loop sinistro da casa que eu acho que eu nunca fui pego nele por um killer de M1. Além do fato de que eles não querem deixar o mapa muito mais fraco para sobreviventes, pois vão adicionar mais loops com o objetivo de reduzir zonas mortas na beira do mapa. E eu achei interessante essa adição de armários extras no mapa. Eu acho uma boa decisão, pois poderia ser feita em outros mapas também. Dessa forma, a Draga e outros killers que dependem de armários seriam silenciosamente buffados. Eu não acho que a Huntress precisa, mas talvez o Trickster precise. São mudanças boas, mas no geral é mais um nerf do que um buff no mapa. Mas essa não é a primeira vez que Haddonfield é nerfada. E falando nisso, o Decisive Strike, que já foi nerfado várias vezes nesse patch, foi buffado. O seu tempo de atordoamento foi aumentado de 3 para 5 segundos. O que significa que ao invés de 2 bumps, o Blight vai precisar de 3 para te pegar após você usar o DS. E o Ghostface nunca mais vai te ver depois da facada. Ah, e eles vão adicionar também uma animação nova para o Decisive Strike. De resto, a perk continua a mesma coisa. Se um sobrevivente fizer uma ação com o Spikwa, o DS vai desativar. Meio que nada mudou, bicho. Você só vai ser afetado se você for um Killer de M1 que está tunelando. Aliás, se você vê um Abigobal te seguindo para tu pegar ele, ou você ignora ou deixa ele no chão, cara. Não cai na base do DS, não. E pensa bem, se tem muita gente usando o DS, isso é ótimo para você, pois vai ter um cara a menos fazendo gerador. E para o sobrevivente solo, isso aí também é bom. Pois agora ele pode sobreviver 5 segundos a mais se ele acertar um skill check. Pois se tem uma coisa que o jogador solo tem certeza, é que ele vai ser tunelado em boa parte das partidas. Algumas pessoas vão querer reclamar dessa mudança aí, mas provavelmente elas estão esquecendo do DS antigo. Era muito pior, cara. Outra perk modificada foi a Adrenalina. Agora ela não ativa quando você está enganchado no momento que eles terminarem todos os geradores. A duração da sua corrida diminuiu de 5 para 3 segundos, e ela não vai te acordar mais quando você estiver jogando contra o Freddy. Acordar no sentido de sair do mundo dos sonhos. Eu não acho que essa perk deveria ter sido nerfada não, mas eu aprecio que o nerf não tenha sido muito forte. A Behavior precisa parar de nerfar as coisas só porque elas são muito usadas. Esse sistema aí é perigoso, bicho. Imagina só se eles deixassem essa perk inútil. Ia ter outra guerra civil do sobrevivente. Aquela perk do alien chamada Ultimate Weapon, ela também foi nerfada. Agora os sobreviventes, eles não gritam mais. Apenas a sua aura é revelada para o killer. A perk teve sua ativação diminuída pela metade, e o seu cooldown duplicou. Pra quem não sabe, essa é aquela perk que ativava abrindo o armário, e enquanto você andasse pelo mapa, os sobreviventes que entrassem no seu raio de terror, eles iam ficar gritando. Eu gostava bastante dessa perk, cara. Mas a Behavior não gostou que isso fazia os sobreviventes serem interrompidos, pois você meio que para de fazer o que você tá fazendo pra gritar. Então, por isso, ela foi nerfada. Por isso, entre aspas, né? A gente sabe que é mais uma vítima do sistema, nerfada por ser amada demais pelos jogadores. Agora eu não acho que vou usar ela mais não, bicho. O diferencial dela era fazer gritar, que counterava a perk de extorsão e até o próprio armário. Eu preferia que ela tivesse um tempo menor de ativação e até um cooldown maior, mas essa mudança aí, cara, matou a perk na minha opinião. Outra mudança é o fato de que você não perde mais pips, o que pra mim é meio irrelevante. Mas eu vi alguém no Twitter dizendo que é uma mudança ruim, pois toda mudança que remove a emoção do jogo deixa ele mais tedioso. E eu achei isso interessante, pois ele disse que perder um pip deixava mais saboroso ganhar um pip. E eu até que concordo com ele, mas eu não acho que é tão profundo assim, não. E o DBD, ele tá ficando cada vez mais parecido com o Fortnite. Olha isso aqui. Não só o menu vai ficar igual, como nós também já temos o passe de batalha, várias colabs e no mobile nós já temos as dancinhas. It's over, boys. Brincadeiras à parte, a loja vai ser atualizada. Agora vão ter abas com ofertas, coleções de cosméticos, bundles, presentes semanais e animações de Mori agora podem ser vistas na loja. O que significa que novas animações estão vindo aí. Outra coisa interessante é o fato de que você vai poder comprar DLCs direto na loja. Ao invés de ficar comprando apenas personagens separados ou ter que ir na Steam ou na PSN lá comprar com seu dinheiro. E outra coisa interessante é o fato de que o novo passe e os desafios dele vão abrir ao mesmo tempo do update. Pra você não precisar ficar esperando demais. Essas últimas são várias mudanças de qualidade de vida que são até legais, vai. No geral, parece uma atualização da hora com várias mudanças saudáveis. No caso do DS, eu falei em ação conspícua que é um termo do DBD que talvez você não conheça. Mas não se preocupe que eu fiz o vídeo inteiro explicando todos os termos do DBD que eu sabia e ele está na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe essa pessoa maravilhosa.